Oi pessoal, vamos mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de Airsoft, ela é elétrica, Airsoft Electric Gun, ela é bivolt, carregador dela 110-220, ela é importada pela ActionX e é a série Combat, essa série Combat tem apenas 3 meses de garantia, qualidade garantida pela ActionX, ok? Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Pistola P226, CM que é de cima, 1-2-2, Airsoft de cima, metal elétrica, BB 6mm, atrás dela. Atenção, não efetuar desfazes no modo automático, rajada contínua por mais de 2 segundos sem parar, ocasiona a varia do produto e perda garantia, ok? Está descrito na caixa, vamos aqui nela. Manual de garantia e cuidado do seu Airsoft, em caso de problema, onde você deve entrar, tá? No caso desse série aqui, a praça de garantia, Combat séries, 3 meses de garantia. Outro aqui, Manual de Usuário, para instrução de uso da CIMA 226, né? Ela é bem facinha de manusear assim. É todas elas bem portadas assim, tá? Porque a ActionX faz a inspeção antes de enviar, ok? Tem aqui o Speedloader, o carregador Bivolt 110-220, esse padrão não é o padrão brasileiro, você vai precisar de um adaptador para colocar. Vem aqui a bateria, vem esferas para teste, vem também a pistola, que é o que mais interessa mesmo, ok? Vem aqui também uma valetinha para limpeza, para você limpar ela. Muito legal, legal, vamos propriamente dito. Essa aqui é a Cigsaw IP226. Ela é uma pistola elétrica de Airsoft, muito bem acabada, muito bonita. Ela tem a armação em metal, o ferrole ou slide metal, o hammer dela é em metal, o hammer é fake, não tem função, tá? Não tem, a não ser demonstrativo. A tala dela, ou a coronha, ou grips, é em ABS, mas é um ABS que parece que é emborrachado, muito bonito. Tem trilho inferior de 20 milímetros, tá? A armação, desculpa, o guarda-mata em metal, o retém do carregador em metal, o carregador em metal. Tem que verificar depois, tem que verificar depois se ela é igual a da Glock, se serve essa não da Glock, a da Glock serve nessa daqui. Não sei ainda, tem que verificar. Aqui é muito fácil de colocar a bateria, você vai baixar aqui, ele vai abrir, você vai ver aqui o acesso à bateria, como você vai colocar. Lembrando que esse carregador carregador é 200 e 110 volts, ou seja, é bivolt. Não deixar passar de uma hora a uma hora e meia para carregar. O cano dele, interno, é em metal, só essa parte externa que é plástico. A ponta laranja, para definir que é um airsoft, tá? O ajuste de tiro aqui, de roupaco, para você definir o melhor tiro. E o seletor de tiro aqui, semi-full automático, tá? Para cima é semi, para baixo é full. E aqui é a trava de segurança. Isso aqui eu retém, desculpa, isso aqui é para desmontar a arma. Tem um nome específico agora que me fugiu a cabeça. Trava de desmonte. Trava de desmonte, ok? Para você desmontar. Mas no caso dessa airsoft, ela é apenas para a trava de segurança. Muito fácil de colocar. Modo semi-automático. Um, modo full automático. Dois, aqui a trava de segurança não funciona, ok? Tá aqui então a Sig Sauer P226 pela cima. Muito bonita essa pistola, recomendo ela. É a mesma Zastalas CZ99. É a mesma pistola. É muito legal. Vale a pena ter uma pistola dessa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.